Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do primeiro grau. 1 terço de x menos 4 deve ser igual a 2x mais 3. Qual é o valor de x que torna essa igualdade aqui verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, a minha primeira atitude aqui vai ser multiplicar os dois membros dessa equação por 3. Por que você vai fazer isso, professor? Porque aqui eu tenho uma fração. Eu prefiro lidar com números inteiros em vez de lidar com frações. O que acontece? A gente tem aqui x sobre 3. É o mesmo que x dividido em três partes iguais. Se eu multiplico por 3, eu estou pegando 3 dessas partes. Eu vou ficar, na prática, simplesmente com o x. Aqui o x está dividido por 3. Quando eu multiplico por 3, eu anulo essa ação aqui de dividir por 3. Na prática, eu fico só com o x. Agora aqui, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Aqui está. Foi com isso que a gente ficou aqui do lado esquerdo da igualdade. Agora, do lado direito da igualdade, com o que a gente vai ficar? Aqui a gente tem 2x, só que a gente está multiplicando todo mundo por 3. 3 vezes 2x dá quantos x? 6x. Agora, vamos em frente. Aqui a gente tem 3, mas a gente está multiplicando por 3. 3 vezes 3 dá 9. Beleza, vamos em frente. Essa equação que nós temos aqui na segunda linha é equivalente à equação que nós temos na primeira linha. A gente apenas multiplicou os dois membros da equação por 3. x sobre 3, quando a gente multiplica por 3, dá só x. Menos 4, quando a gente multiplica por 3, dá menos 12. 2x, quando a gente multiplica por 3, dá 6x. E 3, quando a gente multiplica por 3, dá 9. Bom, a gente quer determinar o valor de x. Eu quero que o x apareça apenas de um dos lados da igualdade. Então, eu vou eliminar esse x que aparece bem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Agora, eu vou subtrair x dos dois lados da igualdade. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Do lado esquerdo, a gente tem x menos 12. Subtraindo x, vai sobrar só o menos 12. Concorda comigo? Aqui está. Agora, do lado direito da igualdade, a gente tem 6x mais 9. Subtraindo x, a gente vai ficar apenas com 5x mais 9. Beleza, agora eu já tenho x aqui apenas do lado direito da igualdade. Só que do lado direito da igualdade, eu ainda tenho esse mais 9. Eu quero que no final fique apenas o x de um dos lados da igualdade. Então, eu quero eliminar esse mais 9 aqui. Para tanto, veja o que eu vou fazer. Primeiro, deixa eu reposicionar isso aqui. Aqui está bom. Para eliminar esse mais 9 que nós temos aqui, eu vou subtrair 9 unidades dos dois lados da igualdade. Vamos ver com o que que fica. Do lado esquerdo, a gente tem o menos 12, né? Só que eu ainda vou subtrair, subtrair 9, né? Agora, do lado direito aqui da igualdade, como eu tenho aqui mais 9 e estou subtraindo 9 unidades, vai sobrar apenas 5x bem aqui. Aqui está. A gente já está quase terminando. Eu vou trabalhar um pouquinho agora com o lado esquerdo da igualdade. menos 12 menos 9, quanto que dá? Menos 12 menos 9, dá menos 21. É como se eu estivesse devendo 12 reais, devendo 9 reais. No total, estou devendo 21 reais. Bom, do lado direito da igualdade, eu ainda tenho aqui 5x. Agora, se menos 21 é igual a 5x, você concorda comigo que 5x é igual a menos 21. Olha, eu acho que você concorda comigo. Se menos 21 é igual a 5x, então 5x é igual a menos 21, ok? Agora, aqui a gente tem 5x. Eu quero saber o valor de 1x. Para que a gente fique apenas com 1x bem aqui, agora eu vou dividir por 5 dos dois lados da equação. 5x dividido por 5 dá apenas x. E menos 21 dividido por 5, a gente pode escrever na forma de fração. Veja como fica. Eu escrevo o menos na frente, eu posso fazer assim. Coloco o traço de fração. Aqui está o 21. E, finalmente, eu coloco o denominador igual a 5. Eu estou dividindo por 5. Deixa eu colocar tudo isso aqui um pouquinho mais para cima. Aqui está bom. Então, a gente já pode dizer que a resposta é x é igual a menos 21 quintos. Mas, se você quiser, você pode expressar a resposta como um número decimal. Está aqui o sinal de menos e 21 dividido por 5 dá 4,2. Então, a resposta é menos 21 quintos, que é o mesmo que menos 4,2. Vamos revisar o que a gente fez? Vamos lá. Aqui no início, para me livrar dessa fração, eu multipliquei os dois membros da igualdade por 3. Eu fiquei, então, com x menos 12 igual a 6x mais 9. Para que a gente ficasse com x apenas de um dos lados da equação, eu decidi subtrair x dos dois lados da equação. Desse lado subtraindo x, restou apenas menos 12. Desse lado subtraindo x, em vez de 6x mais 9, ficamos apenas com 5x mais 9. Bom, para que a gente ficasse apenas com x desse lado aqui da equação, eu decidi subtrair 9 dos dois lados da equação. Do lado esquerdo, ficamos com menos 12 menos 9. E do lado direito, ao subtrair 9, ficamos apenas com 5x. Do lado esquerdo da equação, eu juntei aqui, menos 12 com menos 9, deu menos 21. Então, eu já fiquei com menos 21 igual a 5x. Isso é o mesmo que dizer que 5x é igual a menos 21. Agora que a gente tinha 5x, para ficar apenas com 1x, eu dividi dos dois lados da equação por 5. 5x dividido por 5 dá apenas x. E menos 21 dividido por 5, eu posso escrever na forma de fração, menos 21 quintos. Agora, essa fração, eu posso expressar como número decimal. Coloquei o menos na frente, 21 dividido por 5 dá 4,2. Então, a resposta é menos 4,2 ou menos 21 quintos dá no mesmo. Aqui está na forma de fração e aqui está na forma de número decimal. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você tem sede de aprender e quer continuar praticando, tente resolver essa equação polinomial do primeiro grau aqui. 1 quarto de x menos 3 é igual a 5x menos 60. Qual é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!